Olá galera top! Sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Hoje estamos aí eu mais o meu filho João e iremos fazer dois manejos nesse apiário Beiraril e estaremos fazendo uma revisão no enxame ali que eu estive no outro dia e não consegui ver a rainha, também estava sem postura, então se tiver postura mesmo assim vai fazer um reforço com a caixa ao lado certo? Então esse será o conteúdo de um vídeo e a gente já deixa aí o convite para você se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho da que diz todas, certo pessoal? Então fique ligado que nós vamos para o apiário agora. Então galera, estamos aqui e vamos fazer revisão nessa colônia que parecia que não tinha rainha. uma dica sobre a fumaça, já vi apicultor que apareceu no vídeo reiniciando fogo né, aí fica com aquele fogo tentando reiniciar a fumaça azul aqui na caixa, não faça isso galera, toque essa fumaça para reiniciar lá para a mata, aí vai chegar aqui com pequenos jatos no alvado, no final você vai matar a beira, por quê? porque essa fumaça ela está quente, saiu direto da brava, ai ai, vamos ver então, na meldeira como no outro dia não tem nada tá, a gente vai sacar a meldeira fora, olha só a condição desse desse inchando, no meu entendimento ela não tem rainha galera, antes de abrir aqui, ó tem bastante poli, e João que fica com os olhos bem atentos, você é jovem, para ver se não tem rainha caminhando aqui, e no outro vídeo os cara, os amigos viram a rainha, né, 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 tá tá, mas tem postura então está em casa aqui lixando tem postura e larva de três dias show de bola, né, sim, então aqui galera vou só ver esse quadro ó, postura nova também tem postura nova dentro dos alvéolos com pólen postura nova com pólen néctar então aqui o que eu venho falando pessoal, que esse ano foi um ano que não precisa usar o bife proteico a não ser que você tenha tempo suficiente e tenha muito prazer em fazer isso também então no meu entendimento não há necessidade do bife proteico galera, tá então esse enxame aqui está show de bola o que você acha? vamos fazer um fortalecimento de lá pra cá não precisa, né vamos deixar assim ela está se desenvolvendo bem porque ela teve um crescimento né galera no outro vídeo ela não tinha nada de postura estava zero a postura então por que eu estou permanecendo com a melveira galera esse enxame aqui mais 40 dias ele vai encher essa colônia embaixo aqui essa caixa embaixo e aí eu preciso correr pra cá e colocar a melveira se tivesse frio como se esperava há muito tempo já eu tinha sacado fora essa melveira galera certo? então a colônia ao qual eu falei no começo do vídeo está 100% com postura em dois quadros dos dois lados bastante reserva de pólen e néctar então ela está tranquila certo? e pra ganhar tempo a melveira ficou em cima por causa do calor que nós temos nesses dias aqui no sul certo pessoal? então agora a gente vai encerrar o vídeo deixar aí um forte abraço que Deus abençoe qualquer dúvida você deixa aí nos comentários certo galera? até a próxima pessoal tchau